O sêmen é de um nível de potência extraordinário. Você está usando ele para derramar nos lençóis da JNU. Ok? Se é assim que você está fazendo uso dele, bem, essa é a sua compulsão. Nós temos uma biologia, não podemos colocar isso debaixo do tapete. Ela existe. O corpo tem suas necessidades, assim como existe a fome física, também existe a sexualidade. Mas até que ponto a escolha é sua? Então, na cultura iógica, isso se chama viriam. É uma das coisas mais potentes. Obviamente, isso tem uma potência se você souber como explorar. Namaskaram, Sadguru. Eu gostaria de saber, quando um estudante entra na faculdade, de repente, ele ou ela tem acesso a uma enorme quantidade de material pornográfico que até então estava fora de seu alcance. E nesse momento, ele ou ela desfruta disso. E como dizemos, ele ou ela experiencia o paraíso na Terra. E nós temos até apelidos para aquelas pessoas que exageram. Eles se masturbam. Nós exageramos às vezes. Então, como podemos saber o quanto disso é bom ou ruim? E então, podemos saber a verdade sobre a masturbação? Parece uma pergunta popular. Veja, nós temos uma biologia, nós não podemos colocar isso debaixo do tapete, ela está lá. É melhor nós abordarmos isso pelo que ele é. Mas, no momento, o problema no mundo é que certas instituições religiosas no mundo adotaram essa atitude em que a própria biologia do ser humano está errada. Por causa disso, a cultura começou a esconder isso debaixo do tapete. Bem, nessa cultura, nós nunca tivemos isso, mas depois que os ingleses chegaram e partiram, nós nos tornamos mais recatados do que os ingleses. Mas, antes disso, se você olhar os nossos templos, toda a arte exterior do templo é pornográfica, se é assim que você quer chamar. Contudo, nós não chamamos de pornográfica, nós estamos apenas falando das várias dimensões da biologia humana, porque não vemos isso como errado, mas a vemos como a periferia da vida. Se você ficar somente lá, você ficará na dimensão física para sempre e você não vai explorar mais nada. Portanto, no templo, a arte está sempre na periferia. Você deve olhar para isso e entender que é a periferia da vida e tentar ir mais fundo, mas, ao mesmo tempo, não ficar em negação, não glorificar, nem ficar em negação é a coisa mais importante. Entretanto, na sua faculdade, assistindo essas coisas onde quer que seja, na internet ou onde for, as pessoas me falam que alguém me disse, eu não sei se essas porcentagens estão corretas. Quando eu perguntei, qual é o conteúdo, eu estava tentando entender a internet e seu conteúdo, qual é o conteúdo real na internet? Eles me disseram, você deve saber, eles me disseram que 70% do conteúdo na internet é pornografia. É isso mesmo? É isso? Você deve ser o especialista. Tem alguém fazendo PHD nisso? Eles me disseram 70%. Eu disse 70% ao nível inaceitável e doentio de pornografia. Se ocupasse uma percentagem pequena, estaria tudo bem. 70% de uma plataforma tecnológica que poderia fazer milhões de coisas, e infelizmente, a pornografia, apenas a biologia da vida. Isso é lamentável, porque uma vez em que você veio como um ser humano, sua biologia não é a parte mais importante na sua vida. Ela é uma parte de sua vida. Essa capacidade cerebral foi desenvolvida para que sua inteligência se torne a parte mais importante de sua vida, e se você se tornar consciente, sua consciência se torna a parte mais importante de sua vida. A biologia é a parte mais importante de um touro, está tudo bem para ele, isso é tudo que ele sabe, mas a biologia não deve ser a parte mais importante da vida humana. Ela faz parte da nossa vida, nós não estamos negando isso. Então, em uma certa fase de sua vida, é assim. Um senhor de 95 anos de idade foi fazer um check-up com o seu médico. O médico fez um exame completo e disse, Ei, meu velho, você está indo muito bem para 95 anos, você não tem nenhum problema. Então, o velho homem perguntou, Doutor, mas e a minha vida sexual? Então, o médico olhou para ele e perguntou, Pensando nela ou falando sobre ela? Portanto, em fases diferentes da vida, às vezes você apenas pensa nisso e fala sobre isso, às vezes você se envolve com isso. Essas são fases passageiras na vida. O quanto disso você necessita? Você é o melhor juiz. Mas, ao mesmo tempo, você não veio aqui para explorar sua biologia? Pelo menos, você deveria ter cursado um mestrado em ciências biológicas? Você não deveria perder seu tempo em um instituto tecnológico explorando biologia? Isso significa dizer que você não tem biologia? Você não tem necessidades biológicas? Você tem. Está tudo bem. Mas isso deve ficar na periferia. Isso não deve se tornar o centro de sua vida, porque isso vai reduzir você, no sentido de que uma criatura que era puramente biológica evoluiu ao ponto de ter uma inteligência própria, para além de sua biologia. veja, a inteligência animal trabalha unicamente para a sua biologia. Como conseguir sua comida, como conseguir sua parceria, é disso que se trata toda a sua vida. Se a inteligência humana também funcionar assim, você estaria menosprezando o processo evolutivo? Você está vendo como voltar, como reverter o processo evolutivo? Não é necessário. Isso não significa que você não tem um corpo, o corpo tem suas necessidades, como existe a fome física, também existe a sexualidade. Você precisa abordar isso de alguma forma, mas até que ponto? A escolha é sua, mas definitivamente isso não deve ser a parte mais importante da sua vida, porque você está retrocedendo o esquema evolutivo que coloca sua inteligência e consciência na frente. Ao invés disso, você está colocando sua biologia na frente. Quão importante é o sêmen de um homem para o bem-estar físico, mental e espiritual? O desperdício do sêmen pode nos danificar espiritualmente? Bem, você sabe, o sêmen é a base da sua existência física. Quer você seja um homem ou uma mulher, você veio a existir porque isso é 50% do ingrediente. Sim? Bem, nós temos pele, nós temos células epiteliais, nós temos cabelos, nós temos muitos outros aspectos do corpo, você sabe, coração, fígado, rins, tantas outras coisas. Todas essas células são de uma certa potência, a sua própria maneira, mas o sêmen é de um nível de potência extraordinário, ele pode criar uma vida totalmente nova. Bem, hoje você pode tirar uma célula epitelial e fazer muitas coisas no laboratório, talvez nós possamos clonar você, certo? Portanto, o potencial também está aqui, mas não está na mesma dinâmica como na célula a que você se refere como sêmen. Então, na cultura iógica, isso é chamado de víria. víria também se refere ao que você chama de vajra, que significa estabilidade ou diamante, que é a coisa mais resistente. Então, no corpo humano, víria é considerado como sendo vajra. Isso significa que é uma das coisas mais potentes se você souber como usar. Bem, como usar significa que você pode usar para gerar uma criança? Isso é uma coisa. Bem, se essa pergunta surgiu porque você está usando ele para derramar nos lençóis da JNU, ok? Se é assim que você está fazendo o uso dele, bem, isso é a sua compulsão, você está fazendo seja lá o que estiver fazendo. E isso não é algo a ser julgado moralmente. Essa não é a questão. é uma questão de qual é o nível de compulsão que uma pessoa tem. Mas qualquer coisa nesse corpo pode ser transformada para um nível diferente de função, absolutamente. Não apenas o sêmen. Simplesmente tudo nesse corpo pode ser transformado. Veja, suponha que eu desse a todos vocês ingredientes para fazer uma sopa, os mesmos ingredientes para fazer uma sopa para todos vocês. Você acha que todos vocês iriam produzir a mesma sopa? Não. Vocês vão produzir 500 variedades de sopas, embora com os mesmos ingredientes. No momento, isso é tudo o que tem acontecido com a gente. Todos nós temos fundamentalmente os mesmos ingredientes, mas veja quão diferente cada um de nós é. Sopas diferentes. Bem, se eu lhe der os ingredientes para fazer uma sopa, você pode fazer uma excelente sopa ou uma péssima sopa. Depende do tipo de aptidão que você tem, não é? Portanto, isso é válido para tudo, não somente para o sêmen. Cada dimensão do seu corpo e da sua mente, você pode transformar em algo tremendo, ou você pode tornar medíocre, ou você pode tornar um problema sério. Cada aspecto da sua vida, isso vale para esse aspecto da vida também. Essa mesma energia. Veja, as pessoas estão fazendo traduções literais, mas se você quiser produzir uma certa, vamos dizer, células epiteliais, o quanto de energia o corpo gasta nelas, e se você quiser produzir uma célula que você chama de sêmen, o quanto de energia o corpo gasta? É muito diferente. Isso pode ser comprovado cientificamente. Então, quando você está investindo tanta energia nisso, obviamente isso tem uma potência, caso você saiba como explorar. Mas, você é competente para explorar? Você é capaz de explorar? Você tem o sadhana necessário e a orientação para fazer isso? Isso é um grande ponto de interrogação.